Nós para a primeira cobrança, bate para o gol, não deu para o goleirão. Defendeu o goleiro, mete fogo na disputa, pegou, pega o goleiro, vai bem o goleirão. No cantinho e é gol, ele colocou, bateu e é gol, Caio. Bateu bem, com confiança. Defesa do goleiro, ele pega o pênalti. Pega o goleiro, vibra, vibra muito, ele defende o pênalti. E é gol, com confiança ele faz. Gol, está lá dentro. Todo o futuro da disputa em uma cobrança apenas, tem que fazer. Bateu para o gol, ele acerta o pênalti. É gol, ele bateu e fez. Está lá e é gol. Garantiu o pênalti dele. Defesaça do goleiro, ele vibra, defende a cobrança. Que pressão, que momento. Uma eletricidade no ar, se fizer acaba. Defendeu o goleiro. Defendeu o goleiro. Salva a batida do pênalti. Que caçamba nas costas para bater esse pênalti. Chegou a hora. Pode. Bateu, acabou. E ele não pipocou. A Vilani pegou a bola e bateu o pênalti decisivo. O que? Não. Isso. Obrigado.